Olá, o repórter NBR está de volta agora com as notícias do governo federal. Como você viu na cerimônia que terminou agora há pouco, o programa de financiamento estudantil terá mais 75 mil vagas disponíveis para esse segundo semestre. O ministro da Educação disse que essa ampliação do FIES não vai afetar as contas públicas. Nós não só reafirmamos o compromisso de preservação do FIES, como agora estamos demonstrando claramente o reforço do projeto à medida que nós geramos mais 75 mil vagas. E isso não atrapalhará em nada a programação orçamentária e financeira do Ministério da Educação. Porque houve um corte orçamentário de pouco mais de 6 bilhões de reais, 6,2, salvo engano, ainda na gestão da presidente Dilma. E logo nas primeiras semanas, pós-posse, eu levei para o presidente a preocupação de que aquilo poderia comprometer os principais projetos e programas do Ministério da Educação. E o presidente me orientou que nós negociássemos, junto ao ministro da Fazenda e ao ministro do Planejamento, uma nova base orçamentária que permitisse a continuidade do programa e a ampliação do FIES. Falando ainda de educação, os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificado têm até amanhã para aderir à lista de espera. A convocação está prevista para o dia 23. Por meio do Sisu, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do Sisu contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Os detalhes estão na internet, no site sisu.mec.gov.br. Em um pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, considerou levianas as acusações de que ele teria solicitado doações ilegais para a campanha eleitoral. Michel Temer disse que não vai deixar que essas acusações passem em branco. Lembrou ainda que as ações que estão sendo tomadas, como a eliminação de ministérios e cargos públicos. Nós temos um déficit extraordinário de 170 bilhões de reais, sem contar a dívida pública, que chega a quase 400 bilhões de reais. Então, este teto fixado por um projeto muito adequado e outros projetos virão para fazer adequação integral da questão do teto dos gastos públicos, é um projeto de uma seriedade extraordinária, tal como ficou registrado nos comentários da área econômica no dia de hoje. Foi muito bem, do instante em que nós estamos fazendo um esforço extraordinário, com apoio, convenhamos, da grande maioria do povo brasileiro, com apoio da quase totalidade daqueles que no Congresso Nacional pensam o Brasil, surge um fato, volto a dizer, leviano como este, que embaraça a atividade, ou pode embaraçar a atividade governamental. Mas eu quero aqui dizer, registrar em alto e bom som, nada embaraçará o nosso desejo, a nossa missão, a nossa tarefa de fazer com que neste período que eu esteja à frente da Presidência da República, com uma equipe econômica extraordinária, com uma equipe relativa às relações exteriores de igual maneira extraordinária, com um ministério muito adequado, nada impedirá que nós continuemos a trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro. E a assessoria do Palácio do Planalto divulgou agora há pouco que o ministro do Turismo pediu demissão do cargo na tarde desta quinta-feira. O pedido foi depois de Henrique Eduardo Alves ter sido citado em uma delação premiada no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. E o governo vai excluir a CPMF da previsão de receitas para 2017. É o que afirmou hoje o ministro do Planejamento em uma audiência na Câmara para discutir o projeto da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A LDO diz como deve ser elaborado o orçamento anual e traz a lista dos gastos mais importantes e das metas do governo. A sociedade não tem capacidade de gerar os recursos necessários para que o Estado financie um crescimento continuado da despesa. É preciso que nós adotemos ações medidas, não só para reverter esse processo de crescimento, mas principalmente para dar maior qualidade da composição e do uso dos recursos públicos no Brasil. O ministro explicou ainda que o objetivo dessa nova política econômica é gerar estabilidade financeira para o país. O objetivo da política econômica não é reduzir despesas, não é cortar orçamento. Esse não é o objetivo da política econômica. O objetivo da política econômica é trazer estabilidade para os parâmetros macroeconômicos e crescimento econômico, geração de renda e desenvolvimento do país. Esse é o objetivo. A estabilidade das contas públicas, o equilíbrio das contas públicas é um alicerce, é uma base para isso. Promover condições decentes de trabalho durante as Olimpíadas é uma das preocupações do governo. O ministro do Trabalho participou hoje de um encontro no Rio de Janeiro que teve como foco o setor de turismo e hospitalidade. Os detalhes com a repórter Carolina Rocha. Mais sete hotéis do Rio de Janeiro assinaram nesta quinta-feira o termo de compromisso nacional para aperfeiçoamento das condições de trabalho do setor de turismo e hospitalidade nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O total de assinaturas chega agora a 30 entidades ligadas ao setor e elas se comprometem a combater o trabalho análogo ao escravo, o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O termo também prevê a criação de oportunidades para capacitação e a garantia de segurança e saúde no ambiente de trabalho. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou do evento. Os três entes federados, assim como também as entidades que representam o setor, o capital, o setor empregador e as entidades ligadas ao trabalhador. Nós tínhamos aqui a presença de todas as centrais. Essa conjugação de esforços é fundamental para garantir um ambiente de trabalho decente. E o Ministério do Trabalho vai cumprir as suas prerrogativas de atuar através da fiscalização da educação. O ministro do Trabalho afirmou que o governo acredita que a economia vai dar sinais de melhora já no início do segundo semestre e que isso deve refletir na oferta de empregos. Nogueira também disse que não vai intervir no programa de proteção ao emprego. A própria economia deverá dar sinais de retomada do crescimento econômico. E todos os setores, principalmente o setor automobilístico, das montadoras, elas precisam ter o seu parque industrial ativo para atender as necessidades de mercado. Eu acredito que não será necessário mais ocorrer demissões em nenhum setor do Brasil. O termo de compromisso visando o trabalho decente nos jogos tem o apoio da Organização Internacional do Trabalho e do Comitê Rio 2016. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde com as notícias do governo federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Youtube. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Música